Olá, hoje eu vou fazer um enxerto aqui nesse pé de limão, aquele limão rosa, limão mexerica, como o Pompamimou da região tem um nome diferente, isso aqui eu plantei da semente, eu já pudei ele várias vezes, mas antes, não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você seja notificado, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam saber como cultivar e comer os seus próprios alimentos. Aí, vamos ao vídeo. Então assim, esse pé de limão, eu trouxe da semente, uma semente lá do Rio Grande do Sul, na casa do meu sogro. No caso aqui, esses aqui foram enxertos que eu fiz, isso aqui é pé de mexerica, ou de bergamota, como eu chamo. Plantei aqui, está precisando de um espaço. Olha o que é, o local do enxerto. Vem aqui assim, foi o enxerto que eu fiz. A distância já é, e ele crescendo. E aqui, os pés de eduária tomaram conta, cresceram muito, em relação ao pézinho de enxerto. Aqui já é um pézinho de pocã. Ele também enxerteu. Não está aparecendo mais o enxerto dele, bem lá embaixo. Eu vou precisar aqui, eu vou utilizar um papel, esse papel toalha mesmo, para desinfetar os equipamentos. Esses saquinhos, esses saquinhos que se usam na cozinha mesmo, que a gente embala frutas no mercado, para cortar eles, em formato de fitilhos, esses fitilhos assim, para poder enrolar o nosso enxerto. Ou, e vou usar também isso aqui. Você pode simplesmente usar somente esse papel filme, tá? Só usar o papel filme também já é o suficiente. Vamos precisar de tesoura, né? E uma faca, para poder cortar o tronco, né? E vou utilizar álcool, tá? Para desinfetar os equipamentos. Então, agora, vamos umedecer com álcool, para a gente poder desinfetar os equipamentos. Desinfetando a faca, desinfetando a tesoura, para não ter problema de contaminar o tronco na hora que for ser cortado, né? Como são, foram três galhos que eu trouxe, eu vou deixar o mais grosso para colocar na parte superior ali. E os outros dois eu vou tentar enxertar ao longo do tronco, para ele não ficar tão grande. Essa parte que ficou dentro da água, eu vou cortar fora e aproveitar só a parte superior. Então, aqui no tronco, eu vou dar uma leve desbastada. Eu vou colocar uma aqui. Então, aqui, ó. Eu vou desbastar. Aqui. Mas não pode tirar muito, porque você tem que tentar deixar casca com casca, tá? Vou deixar com que ele fique casca com casca. Vamos ver qual é o melhor ângulo. Acho que esse ângulo aqui é o melhor. Então, aqui vamos desbastar. O cheirinho do limão vem. Então, agora vamos tentar juntar aqui os dois, né? Colocar aqui casca com casca. Porque daí as cascas vão crescendo e vão juntando, né? Agora vamos colocar um fitilho aqui. Aqui é o fitilho que eu já cortei, ó. Corto os saquinhos de comprido para colocar. Aqui. 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 O melhor ângulo que ele vai encaixar bem. E aí, com esse daqui, fica melhor. Deixa eu tentar desbastar esse nozinho aqui do meio para ele encaixar melhor. E assim ele encaixa melhor. O fitilho da casca. E a gente amarra o fitilho. O fitilho feito de sacos plásticos. No caso aqui, ele está plantado no chão, mas você pode cultivar no vaso. Você pode cultivar ele no vaso, que ele dá muito bem. Aqui dá um mózinho. Só para segurar. E agora, eu vou passar isso filme. Para poder fixar bem e não entrar água. Porque se manter a umidade, né? Do enxerto. Porque se você... Se entrar água, acaba criando fungo, você perde a sua muda. O seu enxerto. Vamos lá. Esse cadastro é da bens. Vamos cortar. Vamos cortar. Vou dar uma apertadinha, para ele fixar bem. Depois eu vou passar um elástico aqui para ter certeza que não vai entrar. Vou passar um fetil bem apertado também. Passar um fetil bem apertado aqui. Não entra água. Se entra água, a gente perde o nosso instinto. E aqui a gente aperta bem. Vou dar um pio aqui. Vou dar um nozinho aqui. E aí E aí Música Esse enxerto, ele leva cerca de uns dois meses para ele pegar bem. Você vê porque é bom deixar um plástico transparente. Você vê na hora que começam a brotar as folhas. Acho que eu vou colocar um fitilho embaixo também. Música Aqui onde eu já cortei antes, né? Vou cortar o fitilho aqui. Então, eu acho que está meio cega. Música Música Agora vamos prender bem aqui embaixo. Dá uma amarrada aqui também para não subir insetos. Às vezes pode subir formiga aqui. Aí não vai ter problema de elas estarem subindo. Pronto. A gente corta. Acho que tem mais um rol aqui. Música Olha aí. O nosso enxerto. Música Olha só. Eu já cortei aqui, juntei os dois, né? Amarrei aqui o fitilho. Só que como ele está lateralizado, ele tende a ficar caindo. Então, eu vou colocar uma outra madeirinha aqui, fixar, para ele não ficar caindo. Olha, esses dois troncos aqui, ó. O enxerto e o tronco do pé de limão, eles são da mesma, tem a mesma bitola. Então, fica casca com casca, tá? Cortei aqui, cortei aqui e juntei ali. Música Vou colocar essa madeirinha aqui e vou prender ela com uma fita crepe, né? Para ela ficar bem firme, não ficar caindo o galho. Olha aqui, ó. Prendi com a fita crepe e a madeirinha aqui na parte inferior, né? O galhinho. O próprio pé de limão mesmo que eu tinha podado, coloquei aqui. Aí ele já não vai mais ficar caindo. Então, aqui, vou colocar um saco para proteger esse galho, tá? Protegi aqui com plástico, prendi com fita crepe, né? Que ele vai para manter a umidade nele. Senão, ele acaba ressecando. E o outro, eu vou colocar aqui embaixo. Eu coloquei esse daqui aqui, o primeiro, né? E o outro, eu vou colocar aqui na parte mais de baixo. Então, vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos com o outro. Vamos ver aqui qual a parte que fica mais próxima. Deixa eu ajustar melhor a cana. Deixa eu ajustar melhor a cana. Então, vamos ver aqui. O que fica mais junto ao tronco é essa daqui. Nessa posição. Então, vamos desbastar aqui. Colocar esse espinho. E depois ficar bom para... É, fixar. Assim, vamos desbastar essa parte aqui. Pronto. E vamos desbastar essa parte aqui também. Casca com casca. Olha. Olha só. Está bem ajustinho. Casca com casca. Vamos cortar os fitilhos. Cortando aqui os fitilhos. Depois que cortar, a gente abre ele, né? Pronto. Vamos fixar. Vamos fixar. Aqui a parte que ele fica melhor casca com casca. Mais juntinho. Gente, é muito bom. Gente. Fazer essas coisas. É relaxa. Para mim, relaxa a minha cabeça. Eu gosto disso. Agora aqui eu vou passar o filme. Existem, gente. Várias maneiras de você fazer mudas. Para você fazer enxerto. Estou mostrando dois tipos de enxerto que podem ser feitos. Eu já fiz dos dois e deu certo. Eu espero que os três dê certo. Um deles tem que dar certo, pelo menos. Quero que os três dê certo. Mas se não der, pelo menos um deles eu quero que dê. Pronto. 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 Dá uma apertadinha aqui. para não ficar entrando água, né? Esse outro fitilho aqui eu vou amarrar bem apertado aqui embaixo para que não entre não suba bichinhos e não entre umidade porque a umidade pode destruir o nosso enxerto aqui em cima ele já está bem fixo esse foi o nosso vídeo de hoje mas futuramente estarei fazendo um novo vídeo mostrando como que ficou o nosso enxerto já mostrei para vocês que já fiz outros enxertos e deu certo e agora espero que esse também dê certo só tem um detalhe para que a planta seja forçada, né? que o broto de enxerto seja forçado a brotar é importante desbastar esses outros galhos então é o que eu vou fazer vou desbastar um pouco para que a força vá para o galho do enxerto e não para o restante dos galhos então vamos dar uma podada nele o gato é de poda, né? a gente poda ele aqui também vou deixar só essas folhinhas aí aqui está o pezinho onde nós fizemos o enxerto não esqueça de compartilhar com seus amigos se você ainda não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos postados no canal e se você é novo no canal seja bem-vindo, né? e compartilhe com seus amigos para que eles também possam saber como fazer um enxerto um enxerto desse aparentemente é muito simples tá? e dá certo eu já testei e deu certo então até o nosso próximo vídeo tchau tchau